Como é que eu faço para aumentar o pasto da minha fazenda sem precisar comprar mais terra? Pessoal, o que nós vamos conversar aqui hoje é um assunto muito importante para você que tem propriedade pequena, para você que tem propriedade média, para você que tem propriedade grande. Quanto menor a propriedade, mais aparente é esse problema. Por isso eu quero mostrar para vocês hoje uma ideia de que o nosso pasto dentro da propriedade representa dentro da possibilidade de gerar lucro muito mais do que a gente pensa. E às vezes a gente ignora detalhes pequenos como uma pequena degradação de pastagens que dá para a gente ignorar e dá para deixar quieto. Você que tem pastagem em terra própria, você deve se identificar com isso aqui que eu estou te falando. Existe a área que é coberta por capim, existe a área que não é coberta por capim. Geralmente aonde? Beirada de cerca, entrada de porteira que é onde tem o maior fluxo de animais ou entrada de cochete, tem o maior fluxo de animais, fica um pelador ali perto da porteira. Local onde os animais se agregam no final da tarde ali para ficar todo mundo junto, acaba dando aquela reboleira ali sem capim, mata o capim tudo aonde eles deitam. áreas próximas do coxo e algumas outras áreas ali no meio do pasto espalhado ali, mas que acaba representando muito pouco, menos do que 30, menos do que 20% de áreas sem capim. Afinal de contas, no geral ali, vamos supor que 75% da sua área é coberta por capim, o capim está bonito, está numa altura boa e você não vai precisar se preocupar com mexer nele agora. Pois bem, eu vou te trazer para pensar por um outro lado. Imagina que você tem essa área e elas são 100 hectares ou 5 piquetes de 20 hectares cada um. E todos esses piquetes têm esses problemas que passa despercebido todo dia que você passa lá. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas que no total acaba representando 25% da sua área. 25%, pessoal, pode parecer muito quando eu estou falando assim no número, mas visualmente a gente acaba não percebendo. A gente passa a perceber acima de 35%, 40%, que é quando a gente se preocupa mesmo com a degradação. Nesses 100 hectares, só 75 que está produzindo capim para os seus animais. Você está colocando uma lotação em cima do seu pasto equivalente para 100 hectares, mas na verdade você tem 75 de pasto. E aí você fala, não, mas meu capim ele aguenta 100 animais, tem aguentado esse tempo todo. Pois bem, ele está aguentando 100 animais em 75 hectares. Imagina se você tivesse, ao invés de 75 hectares, 95 hectares de capim. Essa é a consciência que eu quero trazer para vocês hoje. O pouquinho de área que a gente está ignorando dentro da propriedade, que não está coberta por capim, ou está com uma graminha ali, sabe aquela graminha batatais, que parece de campim de futebol? Pois é, isso daí é um problema, porque ela não produz folha suficiente para os seus animais consumirem o tanto de matéria seca que eles precisam consumir por dia. Mas parece que está coberto. Em casos mais extremos, fica totalmente descoberto e começa até a compactar o solo. Mas o negócio é que nós queremos o quê? Capim produtivo. Nós queremos colocar capim produtivo nesse local. Para isso, existem diversas soluções. Eu, inclusive, quero deixar para vocês aqui, vou deixar no card aqui em cima, uma das soluções mais arrojadas, mas que no curto, no médio e no longo prazo, representam três benefícios totalmente diferentes. Vou deixar o aulão de adubação aqui em cima, que já é um manejo que vai melhorar demais o seu sistema de produção. Mas dá para a gente partir de outros sistemas aonde, através do combate de ervas daninhas, através apenas da troca de espécie forrageira nesses locais, a gente já consegue evoluir muito e aumentar essa área de cobertura. Gente, área de cobertura é prioridade para quem está começando a fazenda, mas também é prioridade para quem já tem fazenda há um tempo já. Não deixa de verificar isso na sua propriedade. Inclusive, dá para você ter uma visão melhor aí, caso tenha algum técnico na sua região que tenha drone, ou você mesmo com o drone consegue visualizar aproximadamente quantos por cento você tem aí de área descoberta. Afinal de contas, um aumento de 25% no seu rebanho representa um aumento de 25% no volume de negociações que você tem na fazenda. Consequentemente, no volume de lucro que você vai receber. Pode não representar um aumento de lucro, um aumento de margem por animal, mas com certeza é 25% a mais de animais que vai te ajudar a diluir o seu custo fixo na propriedade. Pensa bem nesse sentido. Se você gosta de conteúdos que ajudam você a enxergar a sua propriedade de uma outra forma, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Tem muita gente aqui que está assistindo a gente que ainda não é inscrito no canal e fala para mim direto que gosta muito do nosso conteúdo. Então já se inscreve que o YouTube vai mandar para você sempre que você tiver um interesse semelhante e quiser assistir mais vídeos como esse. Beleza? Muito obrigado a vocês. Não esquece de assistir o aulão que eu coloquei. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto